Olá, você que acompanha a programação da TCM, viemos até Tibau, estamos aqui na residência, na casa do empresário Tião Couto, para conversar com o senador Rogério Marinho, está aqui ao meu lado, está fazendo aqui essa agenda na região, estabelecido aqui em Tibau, aproveitando também do verão das praias aqui, do nosso clima, e vamos conversar sobre política. Senador Rogério Marinho, finalizando o primeiro mandato, e qual o balanço que se faz de 2023, da atuação do senhor como senador, como líder da oposição na Casa Alta? Bom, primeiro, agradecer a todos que estão nos prestigiando com sua audiência, desejar um ano com muita saúde, com muita resiliência, que nós possamos, nesse ano de 2024, termos dias melhores. O primeiro ano do nosso mandato, são oito anos, é um período bem longevo, e por isso a gente precisa fazer um planejamento, levando em consideração esse gap temporal, esse período, que é mais extenso do que o mandato de deputado federal, do que o mandato de prefeito e governador. Nós tivemos o cuidado de nos debruçarmos sobre dois assuntos que eu acho que foram mais importantes para o nosso mandato. O primeiro, de caráter local. Nós temos, assim, uma enorme responsabilidade de estarmos dentro do Senado da República representando o Rio Grande do Norte, e a nossa preocupação foi de liberar recursos, de ajudar as prefeituras locais, de ajudar a canalização de recursos públicos para fazer com que as prefeituras estivessem em condição de funcionamento. Ao longo desse ano de 2023, nós liberamos alguma coisa como 180, 190 milhões de reais em restos a pagar de obras que haviam sido contratadas em anos anteriores. Tivemos o cuidado de estabelecermos esse relacionamento com o governo federal, para que não houvesse interrupção desse fluxo de obras que já haviam sido iniciadas, que são a importância da infraestrutura dos municípios norte-riograndenses. A outra ação, que também nos dedicamos, assim, com muito afinco, foi liderar a oposição no Senado. Dentro de uma democracia, é importante, eu diria até essencial, que um governo, ou qualquer governo, ao exercer a sua atividade e colocar em prática a sua agenda, que foi apresentada durante a campanha eleitoral, tem a fiscalização, tem a cobrança, tem o acompanhamento por parte da oposição. E uma oposição que nós buscamos fazer com conteúdo. Uma oposição em que nós levamos sempre em consideração números, dados, ações que podem ser cotejadas, podem ser comparadas, para tentar melhorar os projetos de lei que o governo, porventura, tenha oferecido. E, ao mesmo tempo, defender um legado que eu considero virtuoso. Porque, ao longo dos últimos seis anos, de 2017 a 2022, o Brasil passou por uma transformação do ponto de vista econômico, fiscal, macroeconômico, que foi extremamente importante nessa retomada da catástrofe econômica e social que ele estava imerso após os governos do PT, principalmente em 2015 e 2016. E um dos pontos muito falados, trabalhados, durante este ano de 2023, o ano que se passou, foi a famigerada reforma tributária. Uma reforma que demorou muitos anos para ser concretizada. E o senhor foi um dos que puxou o debate em torno desta proposta. Qual a avaliação que o senhor faz da aprovação desta reforma tributária no nosso país? Vou no meu, acho que a vida me deu oportunidade de, ao longo dos últimos dez anos, principalmente dos últimos dez anos, estar em determinadas posições que me permitiram participar das grandes mudanças que ocorreram no país. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, o marco do saneamento, as mudanças efetuadas nas novas reglamentadoras de segurança e saúde do trabalho. E isso permitiu que o Brasil, inclusive, se posicionasse de uma maneira diferente ao longo dos últimos anos, no sentido de reestruturação da economia. Então, você pode me caracterizar como alguém que é favorável a mudanças estruturantes que modernizem o Estado brasileiro. A reforma tributária, lá no seu cerne, na sua origem, na sua motivação, ela é extremamente virtuosa. O Brasil, talvez, ao lado de oito ou dez países que têm economias, eu diria, minimamente organizadas, é um dos países que têm o pior sistema tributário do planeta. Há um excesso de burocracia, há uma liberalidade em relação à Receita Federal que permite que ela normatize a arrecadação. Isso gerou mais de 200 mil instruções normativas e portarias que afetam o setor. Qualquer empresário médio que empreende, que gera emprego, renda e oportunidade no nosso país, ele precisa ter um departamento específico para avaliar e acompanhar as mudanças que a Receita empreende. Praticamente todos os dias tem instruções normativas diferentes, mudando a maneira como a arrecadação se dá. Então, na hora em que o projeto foi apresentado, depois de uma longa maturação de dezenas de anos, ele tinha e tem uma essência virtuosa. que é o combate à cumulatividade, ou seja, você impedir que nas etapas diferentes de produção se cobrem tributos de forma sucessiva, o que gera um encarecimento desnecessário dos produtos para o consumidor final e um aumento do custo para quem empreende no país, a questão do fim da guerra fiscal entre os estados, com a equalização das alíquotas, a simplificação dos impostos, notadamente aqueles que fariam o IVA, que é o Imposto Sobre Valor Agregado, o ICMS, o ISS, no caso do Estado e Município, o IPI e o Imposto de Renda, o IPI e o PIS, COFIN, desculpe, do Governo Federal. Então, essa simplificação também é extremamente bem-vinda. O que ocorre é que, por ocasião da apresentação e discussão do projeto, o governo não tinha interesse, não era prioritário. Para ele, o interesse era a questão fiscal, aumentar a arrecadação do Estado para fazer frente ao aumento de despesas que foi apresentado dentro do orçamento de 2022 para 2023, e que gerou, esse ano, um déficit de mais de 170 bilhões de reais, entre o que o governo arrecadou e o que efetivamente gastou, pressionando a nossa dívida pública em quase 12%. Ou seja, tudo que foi economizado em quatro anos, a gente perdeu em um único ano, em função da maneira como o governo se comportou em relação ao seu fiscal. Mas, como eu estava dizendo, ao longo da tramitação, os grupos econômicos mais organizados, mais fortes, que têm um lobby maior junto aos parlamentares, conseguiram ser excepcionalizados, ou com a isenção fiscal, ou seja, não pagando o imposto, ou tendo o imposto diferenciado. Qual o resultado desse processo? O imposto sobre o valor agregado, que vai remanescer, que será cobrado ao conjunto da economia, inclusive o setor de serviços, que é o seu setor, que é o setor da televisão, que representa 70% do produto interno bruto, juntamente com o setor agropecuário, que pagava de 4% a 8,5% de imposto, esse vai passar a quase 30% de imposto. Talvez 32% de imposto. Só para efeito de comparação, o maior imposto de valor agregado do mundo em 177 países é o da Hungria, que lá é 27%. Então nós vamos ter o maior imposto sobre o valor agregado do mundo. E isso é evidente, na hora em que for impactado, implementado a partir de 2025, de forma gradativa, vai significar que aqueles que pagavam 5%, 6%, 8%, o profissional liberal, o taxista, o engenheiro, o médico, o advogado, o cabeleireiro, o barbeiro, o dono de um bar, de uma mercearia. Então esse, certamente, vai buscar a elisão fiscal. O que é a elisão fiscal? É a sua negação. É não pagar o imposto. E se você não paga o imposto, você corrói a base fiscal. Corroendo a base fiscal, como o governo estadual, federal e municipal precisa de um nível de arrecadação para manter os seus serviços, isso vai significar aumento de carga tributária, que vai impactar o conjunto da sociedade. Então essa foi a nossa crítica mais contundente. Aliado ao fato de que o governo, para aprovar esse projeto, apresentou fundos de estabilização e desenvolvimento regional que vão chegar a R$ 60 bilhões por ano. E mais os fundos ligados à questão da equalização fiscal, que são mais R$ 30 bilhões. Então o governo está dizendo o seguinte, nós vamos pagar R$ 60, R$ 70 bilhões por ano aos estados e às empresas que vão ter que equalizar o seu imposto. E nós estamos vendo um filme que já se repetiu em tempos pretéritos, que é a Lei Candi, quando o governo, na época do Fernando Henrique Cardoso, quis trabalhar a desoneração das exportações. Qual foi o resultado? O governo nunca pagou. Então você está gerando um passivo tributário e um passivo judicial que vai gerar um contencioso que certamente vai redundar no impacto junto à sociedade e à população brasileira. Então nós acreditamos que haverá necessidade de se fazer uma correção nessa reforma tributária, que é importante, que é necessária, mas não da maneira como ela foi aprovada, nos próximos três anos. Então nós vamos aguardar ganhar a eleição para fazermos a justiça fiscal necessária para que o Brasil cresça de forma sustentável a longo prazo. Senador, vindo aqui para o Rio Grande do Norte, mas não deixando também de comentar questões políticas eleitorais, ainda depois da vitória do senhor, chegando ao Senado, saindo do cargo de ministro, vindo para senador, ainda algumas implicações com relação ainda à atuação do senhor como ministro e questionamentos de adversários sobre a atuação do senhor, direcionamento de recursos, incomoda o senhor este tipo de... Justamente destas questões ainda serem colocadas para o senhor, como se a atuação do senhor como ministro facilitou a campanha eleitoral do senhor para o Senado? Olha, é evidente que se você tem uma exposição do ponto de vista de administração, as pessoas vão lhe julgar pelo seu desempenho, pela sua ação ou por sua omissão. Eu sou muito grato à oportunidade que eu tive de servir ao meu país como ministro de Estado. Quando eu fui convidado para ser ministro, o presidente Bolsonaro, naquela oportunidade, me disse o seguinte, que eu trabalhasse muito e abraçasse o Nordeste. Então eu cumpri o que o presidente me pediu, até porque eu era ministro de Desenvolvimento Regional e a região que mais precisa que se trabalhe o ataque às desigualdades regionais, sem dúvida nenhuma, é o Nordeste brasileiro. Mas eu não apenas abracei o Nordeste, eu dei um abraço mais apertado no Rio Grande do Norte. E para mim não é nenhuma desonra. Veja, estar sendo acusado de ter ajudado o meu Estado me parece um paradoxo. E eu fiz dentro da lei, dentro da legislação, dentro do bom senso, e dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei orçamentária, pela lei que rege a atividade do Ministério. Então, para você ter uma ideia, eu fiz 188 viagens pelo Brasil, documentadas. Eu vim seis vezes ao Rio Grande do Norte. Nesse período, seis ou sete vezes ao Rio Grande do Norte. Então, se você for cotejar, você vai verificar que a atenção que eu dei ao meu Estado poderia ter sido até maior. Agora, é evidente que o fato de ter tido a oportunidade, por exemplo, de concluir a transposição do Rio São Francisco, com a conclusão do Eixo Norte, onde as águas do São Francisco chegaram ao Rio Grande do Norte, para o Jardim de Piranhas. De ter iniciado e resgatado um projeto extremamente importante, inclusive aqui para a região oeste, que é o canal do Apodi, que em 2013 havia sido retirado do projeto, da transposição. Então, nós retomamos essa ação, refizemos o projeto, licitamos o projeto e iniciamos a obra e deixamos recursos assegurados para o ano subsequente. Nós estamos falando de uma obra de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões, que vai abastecer de água quase 60 municípios na Paraíba, no Rio Grande do Norte e no Ceará e 34 municípios aqui na região oeste, que inclui, vai perenizar a barragem de Santa Cruz e o próprio rio Mossoró. Há, inclusive, algumas preocupações em relação à questão da produção do sal que a gente resgatou oportunamente. Nós tivemos a oportunidade de iniciarmos uma obra também seminal, importantíssima para o estado do Rio Grande do Norte, que é a adutora do Ciridó, justamente com praticamente a conclusão da barragem de Oiticica. Nós alocamos mais de R$ 300 milhões e como ponto de captação permitiu-se a construção de uma adutora que vai beneficiar toda a região do Ciridó. Agora, eu acho que em fevereiro ou março, já o município de Curras Novos, que é um importante município do Ciridó, já vai ter o serviço de abastecimento de água estabelecido de uma forma regular. E quem sabe o que é falta d'água, sabe do que eu estou falando, da importância dessas obras estruturantes para o estado do Rio Grande do Norte. alocamos recursos para fazermos a adutora do Agreste, que vai resolver a situação de toda a região do Agreste, Potiguar e parte do Trairi. A gente está falando de uma adutora que sai de Piquiri, entre Pedro Velho e Montanhas, e que vai abastecer Nova Cruz, Santo Antônio, Campestre, Serra de São Bento, Gambeleira, Passa e Fica, e vai chegar até Santa Cruz, no Trairi. Então, uma obra de quase 400 milhões de reais. Nós deixamos o recurso para fazer o projeto e esse ano passado, nós alocamos recursos dentro do orçamento, porque o governo havia colocado no PAC, mas não botou dinheiro no orçamento. Então, nós identificamos uma emenda de bancada e pedimos recursos. O relator tem 45 milhões de reais para iniciar a obra da adutora do Agreste. Entre tantas outras, eu estou falando aqui de recursos hídricos, a gente está aqui ao lado de Serra do Mel, nós alocamos quase 12 milhões de reais para perfurar um poço profundo. Na vila de Brasília, como todos sabem, o poço que havia lá foi permeado por nitrato e está inservível. Então, você tem praticamente a sede do município com dificuldade de abastecimento de água. Você pega, por exemplo, um desalinizador, que nós alocamos recursos para fazer em Galinhos, uma cidade que é abastecida por carros-pipas. Então, você vai ter a condição de resolução de um problema decenal, de dezenas de anos da cidade de Galinhos. Então, foram obras que me orgulham. Eu não tenho nenhuma dificuldade de explicá-las, de publicizá-las e me colocar absolutamente favorável e dizer a você como aquela música, não sei se era de Gonzague, eu faria tudo de novo outra vez. Talvez melhor, talvez com mais experiência, talvez com maior conhecimento, porque engenheiro de obra pronta é mais fácil. Mas eu não tenho nenhuma dificuldade, eu sei, na verdade, eu tenho um questionamento. É uma ação que foi feita pelo ex-prefeito e meu adversário, Carlos Eduardo Alves, que deve estar sendo julgado esse ano no Tribunal Eleitoral do Estado do Rio Grande do Norte, onde ele questiona a questão do equilíbrio da campanha em função do fato de eu ter sido ministro. Bom, vamos aguardar. Senador, sobre política partidária, o senhor assumiu a presidência do Partido Liberal no Rio Grande do Norte e a gente já observa a busca por estruturar o PL em vários municípios. Como é que o senhor tem iniciado este ano de 2024 nas tratativas para as eleições municipais, que para os partidos é uma eleição muito importante de estruturação, uma estruturação verdadeira nas bases? Como é que o PL chega no Rio Grande do Norte neste ano? Olha, para mim, a presidência do PL é uma missão, porque como nós estamos no Senado e, além disso, liderando a oposição, são quase 30, 30 e poucos senadores de diversos estados do Brasil e a gente tem aí uma responsabilidade. Toda segunda-feira, a gente reúne o nosso staff, o nosso grupo de trabalho e nós avaliamos o que é que o governo apresentou, o que é que aconteceu no Brasil e no mundo para nos posicionarmos dentro do Congresso Nacional. Então, a gente precisa discutir assuntos os mais variados e ter o mínimo de profundidade nesses assuntos para ter posições favoráveis ou contra ou tentar, de alguma forma, melhorar as eventuais legislações que tramite dentro do Senado. Então, ser presidente aqui do PL foi uma missão que me foi dada pelo presidente Waldemar e pelo presidente Bolsonaro, de organizar o partido, prepará-lo para as eleições municipais de 2024, mas, principalmente, para as eleições de 2026, onde nós, a direita no Brasil, pretende, organizada e orgânica, definindo um perfil ideológico e programático para que haja uma maior identificação entre quem vota e quem é votado, termos a condição de disputarmos governo do Estado, eleições majoritárias, deputados federais, estaduais e a presidência da República. Então, esse é o projeto que passa pelas eleições municipais de 2024. Nós temos 167 municípios, tivemos até uma conversa prévia aqui antes de começarmos a nossa entrevista. Nós encontramos 32 ou 35 municípios organizados e acreditamos que até o final do mês de março, que é justamente o período onde, de acordo com a legislação, as pessoas precisam estar afiliadas e domiciliadas para serem candidatos, nós esperamos estar com em torno de 90 a 100 municípios organizados, que vão ser justamente os municípios onde nós pretendemos apresentar candidaturas ou candidaturas majoritárias a prefeito ou vice-prefeito ou chapas proporcionais para vereadores em cada um desses municípios. Nós temos tido cuidado de buscarmos pessoas que têm afinidade programática e ideológica com o que nós defendemos. Então, é importante colocar aqui, as pessoas às vezes não se apercebem, em 2018 nós tínhamos no Congresso Nacional 37 partidos com representação. Agora temos 14. 4 anos depois, 5 anos depois. E o que foi que aconteceu? Foi votada uma legislação em 2017 que definiu que para que os partidos tenham tempo de televisão, fundo partidário e essa representação, eles precisam ter um número de votos nacionais. Em 2030 isso vai significar a eleição de 15 deputados federais para um partido ter essa representação por legenda e aproximadamente 3% dos votos nacionais. A gente está falando de 4 milhões e meio de votos aproximadamente, quase 5 milhões de votos. Então, a tendência é que na próxima eleição nós tenhamos nove ou dez partidos, porque as fusões estão acontecendo, as federações estão acontecendo. E na eleição de 2030 nós teremos em torno de seis partidos no Brasil. Um partido de direita, um partido de esquerda, um de centro-direita, um de centro-esquerda, um partido ou dois no centro e talvez um partido gourmet, tipo um partido verde. Isso significa que cada vez mais o eleitor ele quer saber se o seu candidato ele é no exercício do mandato o mesmo que foi durante a campanha eleitoral. Se as posições que ele assumiu e que ele defendeu são as posições que ele está defendendo e assumindo no exercício do mandato. Porque sempre foi muito comum essa espécie de estelionato eleitoral. As pessoas terem uma posição durante o processo eleitoral para ganhar o voto, falarem o que não acreditam ou o que não farão e no exercício do mandato por conveniência, por adesismo, por oportunismo se posicionarem de uma forma diferente. Então esse julgamento está ficando cada vez mais forte porque nós temos as redes sociais. Então essa pulverização de informações, essa instantaneidade, essa contemporaneidade, ela passa a ser a cobrança mais efetiva do eleitor sobre o seu representante, tanto no campo do legislativo como no campo do executivo. E nós fizemos um programa no ano passado que foi a Academia Conservadora. Lançamos o programa. Esse ano em fevereiro nós vamos lançar isso nacionalmente. Uma grande campanha de filiação logo após o carnaval que vão anteceder justamente esse período eleitoral, do prazo eleitoral. E uma campanha onde nós chamamos o cidadão brasileiro que tem interesse de conhecer o que é o conservadorismo, o que é o liberalismo, de que forma nós nos comportamos do ponto de vista da economia, na defesa de valores e qual é o nosso contraponto. Como nós vemos o socialismo, o comunismo, aonde essas experiências aconteceram, tanto no Brasil como em outros países do mundo, quais são os resultados práticos, o que é a filosofia que nos inspira, que nos determina, que nos define e o que é que nós combatemos ou o que é que nós defendemos. Então, para mim, é muito claro que quem vem para a UPL precisa ser alguém que defende valores que dizem respeito, eu diria, ao cerne de quem é brasileiro, quem é cristão, quem pertence ao mundo ocidental. Eu estou falando de defesa da família, de defesa da vida desde a concepção de sermos contra o aborto, contra a liberação das drogas, a favor da propriedade como uma ação essencial de um processo democrático, da liberdade de expressão, da liberdade de opinião, da democracia exercida entendendo que há diferença entre as pessoas de visão de mundo que podem e devem ser respeitáveis. Então, são valores que nos distinguem, que nos diferenciam, como é que nós encaramos o Estado, nós defendemos um Estado racional, um Estado enxuto, mas, sobretudo, um Estado que preste serviço ao cidadão e não ao contrário, um Estado que seja presa do corporativismo, que seja um instrumento de ação política de um determinado grupo, porque nós defendemos um projeto de país e não um projeto de poder. Mas isso é evidente ao longo do processo político que vai ficando mais claro. Sobre o PL de Mossoró, o PL já definiu a sua diretoria, acredito que deve ser um dos poucos municípios que já tem a sua presidência estabelecida junto com as demais funções do diretório. O PL de Mossoró vai participar como um coadjuvante nesse processo eleitoral ou vai buscar o protagonismo político nas eleições deste ano de 2024 aqui em Mossoró? Bom, para responder a sua pergunta é necessário fazer um preâmbulo. Primeiro, nós já estamos com quase 60 diretórios ou chamando de comissão provisória organizada no Estado. Vão chegar a 100, acredito, até 90 ou 100 até o final do meio de março. E me proponho a fazer um balanço em abril porque nós teremos em torno de 30 prefeitos com mandato. E seremos provavelmente o segundo partido do Estado. Bom, mas dito isso, se nós queremos além de eleger prefeitos e vereadores definir com nitidez o que nós somos em relação à sociedade, é claro que isso passa por ter a capacidade de fazer alianças, de convergir, de negociar, de transigir desde que as nossas posições sejam respeitadas. então sempre que possível nós teremos candidaturas majoritárias. Quando nós sentimos que há uma possibilidade de fazermos alguma aliança que vai nos proporcionar em 2026 essa alavanca necessária de crescimento que nós entendemos que é importante para nós e para um projeto de país, nós também estaremos dispostos a conversar, desde que seja dentro do nosso campo político. Agora, aqui em Mossoró nós tivemos, acredito, que muita sorte porque nós temos afinidade com as pessoas que representam o PL local. Você nos apresentou aqui na casa de Teão Couto, Teão da Presta, que foi inclusive candidato a prefeito que é um empresário vitorioso, reconhecido, que tem uma história belíssima de vida, que é para nós um exemplo e uma referência do que nós acreditamos que é importante para o Brasil. Nós temos aqui o Estênio que representa o Clube de Diretores de Logística aqui de Mossoró que é alguém que tem capilaridade, que tem relacionamento, que tem representatividade, que conversa com os setores organizados da sociedade de Mossoró e que entende os seus problemas, as suas preocupações e busca a solução desses problemas que a cidade naturalmente apresenta, a cidade da importância de Mossoró. Tem Genivan que é o presidente do diretório e Genivan inclusive tem a experiência política, já foi vereador, é alguém que tem um relacionamento com a cidade, com os seus moradores, com o sentimento de quem ama, de quem gosta de Mossoró, conhece com profundidade a cidade e tem sobretudo legitimidade, representatividade e a confiança de que nós estamos entregando na mão de pessoas de bem os destinos de um partido importante como é o PL que hoje é o maior partido do Brasil pela sua representação na Câmara e no Senado da República. Isso para nós por si só é um cartão de visita, é um cartão de apresentação quem nós somos. Se nós tivermos a condição de fazermos o que nós nos propusemos fazer, que é uma relação de aliança com o prefeito Alisson, nós vamos marchar junto com o prefeito Alisson. Ele já sabe, já temos conversas com ele, dissemos de que forma nós queremos nos inserir na sua eventual campanha. Nós não temos nenhum cargo dentro da prefeitura, até porque nós não participamos da sua eleição, não teríamos direito nem fazemos política dessa forma. Não temos nada dentro da prefeitura de Mossoró, mas nós temos uma aliança e eu sou grato ao prefeito Alisson porque me ajudou como candidato ao Senado da República. Nós tivemos aí uma parceria que eu acredito que Mossoró ganhou com isso. Está aí as obras que estão sendo executadas na cidade, por exemplo, do Intertravado. Está aí a obra que ele deve anunciar em breve aí dessa grande ligação no centro de Mossoró, uma grande obra viária. Está aí as máquinas que foram entregues, que hoje fazem as patrulhas mecanizadas na área rural de Mossoró, o apoio que foi dado na perfuração de postos, enfim, uma parceria boa para a cidade e boa para quem mora na cidade. Então, nós conversamos com o prefeito Alisson e temos interesse de trabalharmos junto agora. Se isso não acontecer, o PL tem autonomia, tem legitimidade, tem representatividade e tem valores. nós vamos trabalhar, estamos trabalhando agora uma nominata de candidatos a vereador, é evidente que nós queremos ter uma representação dentro da Câmara e estamos prontos aí ou para participar de uma parceria ou para termos uma candidatura, mas a nossa prioridade é trabalharmos com o prefeito Alisson. Vamos aguardar esse mês de fevereiro e esperamos que tenhamos aí uma boa solução para essa equação política. Senador, já caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, do nosso bate-papo, o senhor citou 2026 e naturalmente quem está nesse cargo, nessa função que hoje o senhor ocupa, que é de senador, normalmente tende a participar do processo eleitoral ao governo do Estado. O senhor já se coloca como um nome possível a disputar o governo do Estado em 2026? Você conseguiu o meu primeiro sorriso. Só reclamo que eu não sorrio nas entrevistas. Olúbio, veja, seria leviano e precipitado da minha parte me colocar como candidato a uma eleição que no meio do caminho tem uma outra eleição que é uma eleição municipal. Eu diria até que é inoportuno. Mas é evidente, e eu disse a você na nossa entrevista, que nós estamos nos posicionando como um partido que tem um projeto de país. E tem um projeto para o Estado do Rio Grande do Norte. O nosso Estado, eu nasci aqui no Rio Grande do Norte em Natal e a minha vida toda foi no Estado do Rio Grande do Norte. Toda a minha vida profissional, estudantil, laboral, toda a minha relação familiar, referências culturais, é o Estado do Rio Grande do Norte. Eu amo esse Estado e não falo isso porque quero convencer ninguém porque eu não sou candidato agora. Estou falando a você de coração o que eu sinto em relação ao Estado do Rio Grande do Norte. e sempre que ele precisar de mim, eu estarei à disposição dele. Agora, o meu papel hoje é de observar com o olhar crítico o que acontece no Estado do Rio Grande do Norte. E eu não preciso ir muito longe. Nós estamos aqui vizinhos em uma cidade de Capuí, no Ceará, Tibau. Então, você sabe que mudou de domicílio, de passou de um Estado para outro pelo Estado de conservação das estradas. Não precisa nem ver as placas. Você for a qualquer lugar do Rio Grande do Norte para o Ceará, você vê buracos de um lado, um piso do outro. E a mesma coisa acontece com a Paraíba. E veja, a questão não é nem ideológica, não estou nem falando de esquerda e direita porque quem governa o Ceará é o PT. Quem governa a Paraíba é o PSB. Eu estou falando de gerenciamento, de visão de Estado, de querer e saber fazer com que o Estado tenha uma perspectiva de futuro. Então, nós aleijamos com quase 60% dos votos, não com o meu voto, a atual governadora para um segundo mandato. Veja o estado dos nossos hospitais regionais sucateados. A governadora, numa reunião de bancada, nos afirmou que há uma fila de quase 28 mil cidadãos norte-riugrandenses para fazer uma cirurgia eletiva simples de catarata, de vesícula. 28 mil pessoas aguardando uma cirurgia eletiva no Estado do Rio Grande do Norte. Nós temos hoje a educação do Estado do Rio Grande do Norte, que é governada por uma professora, nos últimos lugares do Brasil em teste de proficiência. Nós não temos aqui um projeto de desenvolvimento que gere emprego, renda e perspectiva de futuro para os nossos jovens. A segurança pública aqui no Rio Grande do Norte, na verdade é uma insegurança pública com todo o respeito à polícia militar e à polícia civil. Nós temos hoje locais dentro das cidades mais importantes do Estado e até em alguns municípios do interior em que o Estado não consegue entrar. Virou feudo de marginal e do crime organizado. E se você fizer uma comparação com a Paraíba, por exemplo, deixa o Ceará de lá porque é muito maior do que o Rio Grande do Norte. Mas pega a Paraíba que há 20 anos atrás tinha uma arrecadação 20% menor do que a nossa, 25%. Está ombriando conosco, está engualando conosco e está numa crescente. Quem vai a João Pessoa vê a diferença de Natal. Quem vai a Paraíba vê que os investimentos estão acontecendo. Qualquer empresa média no Rio Grande do Norte tem um domicílio fiscal na Paraíba ou no Ceará porque nós sequer temos a condição de apresentar uma condição fiscal diferenciada, um ambiente acolhedor e confortável para quem empreende, para quem gera emprego aqui. Nós somos um Estado que eu não preciso repetir, você é um jornalista, você conhece o seu Estado e Mossoró em especial. Nós somos um Estado extremamente rico. Mossoró não é só a capital do Oeste, é a capital da indústria do Rio Grande do Norte, do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. E eu não falo isso de corpo presente, isso é uma convicção de quem estudou o Rio Grande do Norte. Aqui estão as minas de calcário, aqui estão as jazidas de sal, aqui estão a fruticultura irrigada, aqui estão os polos de comércio aqui que tornam essa região tão dinâmica do ponto de vista da atração do emprego, da renda, do desenvolvimento. Então, é necessário você ter o auxílio de um setor importante que fomente o desenvolvimento ou pelo menos não atrapalhe, que é o governo do Estado e ele é omisso nesse processo. Para não entrar na questão de petróleo, de gás, veja por exemplo a questão dessa empresa nova que é a 3R, a dificuldade que ela está tendo com as licenças para fazer a prospecção. Você tem ideia do qual é o prejuízo para o Estado do Rio Grande do Norte a não prospecção de um posto de petróleo? Quanto isso vai gerar prejuízo e não contratação de pessoas e não pagamento de tributos pela procrastinação, pela dificuldade, pela burocracia que é implementada por uma repartição de governo que deveria estar preocupada em ajudar o desenvolvimento do Estado. Eu estou falando de um setor e isso se multiplica por uma série de ações diferentes que mostram que o Estado não está preocupado com o conjunto das pessoas que aqui moram. Infelizmente, a governadora se ufana, se orgulha e faz propaganda de que ela é uma gestora de folha de pagamento. Isso é muito pouco para o Rio Grande do Norte. Então, é evidente que nós estamos preocupados com a situação do Estado e nós vamos apresentar uma alternativa de mudança no momento oportuno. A gente agradece, portanto, o senador Rogério Marinho aqui por ter se disponibilizado a conversar com os nossos telespectadores, ouvintes, aqui da TCM. Muito obrigado, senador. Obrigado a você, obrigado pela oportunidade e desculpe, como diz o outro aqui, a longevidade da resposta, que você faz perguntas muito extingantes, viu? Mas bom ano novo para todos aí. A gente precisaria de muito mais tempo para falar sobre outros assuntos, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Até mais. Legenda Adriana Zanotto